Existe uma forma que eu vi Que eu testei E eu vi que dá mais resultado E por quê? Porque muitas vezes A gente está sozinho E isso acontece muito Eu estava sozinho e acho que muitos Podem também estar sozinhos Eu não conheço nenhum fotógrafo perto da minha região Eu não conheço nenhum fotógrafo perto dos conhecidos Eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhum fotógrafo Tirando eu que quero ser fotógrafo Caso aconteça alguma coisa errada Alguma coisa Que pode não ser boa Para quem que eu vou perguntar? Com quem que eu posso Me aconselhar Caso eu não saiba o que fazer? Com quem eu posso me aconselhar Caso eu quebre o medicamento Qualquer tipo de coisa A gente hoje tem muita informação na internet Mas ainda assim Tanta informação que a gente não sabe realmente Se a informação que está lá Ela corresponde exatamente O que eu preciso Quando a gente está de bike sem rodinha A gente tem muita chance de cair Só que a gente tem que tentar se jogar Mesmo Mesmo sem Mesmo Mesmo sabendo que a gente Enfim Que a gente Que a gente pode cair A gente tem que Tem que andar Sem a rodinha Mas é muito melhor Quando tem alguém que está ali com você Está andando ali de bike E tem alguém ali Te segurando Tipo andando um pouquinho para cá Um pouquinho para lá Para que? Para que você não caia E mesmo que caia Te ajuda a levantar Então seja Quando tem alguém te orientando E outra coisa Alguém que está Te dando suporte Nessa parada Te dando suporte Para você ir avançando Te dando suporte para avançar E eu estou falando isso Que eu sei que realmente é bom E que faz diferença Por quê? Porque Eu fiz isso com Com as minhas alunas E eu vejo E eu vejo Na verdade Não só vejo como Como eu vi ela falando isso Que O como isso ajudou O como isso O como isso Deu mais coragem O como isso Deu um suporte Para fazer Ok Então dá Então eu vou